BR-116, mas agora pra mostrar um flagrante em uma das principais rodovias que cortam o leste mineiro. Dá uma olhada. Espia, você de casa já tá pensando, sabe como é que estão gastando tempo mostrando isso aí no jornal? Não é gastando tempo não, até que nós temos um tempo aqui, nosso tempo é precioso, tá tudo dominado, tá tranquilo. É que a gente fica tentando assim, entender o que que se passa na cabeça de certas pessoas. Porque a vida já é pródiga, a vida já traz pra gente um monte, deixa eu rodar aí diretor, pode deixar eu rodar a imagem. A vida já traz pra gente uma quantidade de infortúnios, né? Aí a pessoa vai, meu Deus do céu, aí dois adolescentes, 16, 17 anos, flagrados nessa segunda-feira, conhecido como ontem. Isso é confuso, né? Tem gente que fala pegando rabeira, como é que você conhece? Eu conheço como pongá. Você conhece como pongá também? É, quem escreveu o texto aqui conhece como pegando rabeira em um caminhão no período urbano da BR-116 em Caratinga aí. O vídeo que circula pelas redes sociais mostra então a dupla pendurada na traseira do veículo, né? É, em movimento, pegando carona. Lá em São Paulo fala pegando traseira, né? Nas imagens é possível ver que os adolescentes, eles viajam lá, agarrados à traseira do caminhão. E aí se o caminhão passa num buraco na rodovia, o que que acontece lá, Manil? Você que entende melhor que eu. Desprende a mão, vou longe. E qual é a primeira parte do corpo humano que vai bater no chão na hora que ele for lançado fora? Cabeça. Isso. Isso. A senhora e o senhor que são pais desses jovens, os senhores não se concedem a licença, né? De estar mostrando isso aí. Não mostrou o rosto, né? Graças a Deus a gente não mostra. Mas, quando ele disser pro pai dele, pra mãe dele, olha lá, aquilo lá só eu famoso na televisão, o pai dele vai e fala. Não, meu pai já morreu, mas se ele tivesse vivo ele me dava uma surra. Minha mãe tá aí, coitado. Com seus 80 anos, a dona era assim, mas se bobear ela senta. Ah, 81 anos, ela senta o porrito na gente ainda, é. Misericórdia. Eu nunca fiz isso aí não, viu mãe? Minha infância foi descendo a rua Caratinga de carrinho de enrolamento. O que era pior, hein, Lamonier? Misericórdia. Ô, gente, não brinca com a vida não. A vida só dá uma safra. Ah, meu Deus.